Eduardo Mello, a bronca é a seguinte, na noite de terça-feira na cidade de Autônia, um homem de origem paraguaia, de 27 anos de idade, acabou sendo atingido por algumas facadas enquanto ele estava ali em um estabelecimento no período da noite. O Tenente Alves vai dar mais detalhes pra gente. Tenente, com relação a essa situação, o que foi repassado pra Polícia Militar ali no momento do atendimento? No momento lá do atendimento, a vítima estava muito confusa. Ele tinha tomado essas facadas e ele dizia não lembrar o que tinha acontecido. Daí a equipe do SAMU foi acionada também pra prestar esse primeiro atendimento e foi feito um boletim só informando o fato. Contudo, a vítima chegou a nos procurar hoje de manhã, já estável, melhor, e ele teria passado algumas informações que também foram encaminhadas à Polícia Civil pra que fossem feitas as investigações. Essa vítima, então, ela é de origem paraguaia, mas ela reside na cidade de Autônia? Isso. A princípio, ele reside lá, tem familiares que moram lá também, tem irmão, cunhada, enfim, sobrinhos. Então, todos eles já têm um estabelecimento fixo ali na região de Autônia. Já existe um autor, um possível autor? Como é que estão as investigações com relação a isso? A vítima ainda está meio confusa, ele ainda não sabe muito bem. Contudo, ele pode passar alguma informação, pode vir a passar alguma informação lá pra Polícia Civil que possa desencadear essa investigação e chegar a um possível autor. Agora, este homem que foi atingido, então, pelas facadas, ele estava num bar no momento que isso aconteceu? Chegou a acontecer uma briga, discussão? Tiveram informações ali, talvez, de testemunhas? Como é que foi a situação? A princípio, não. A princípio, não teve briga. O que chegou pra gente de denúncia foi que ele estaria nesse bar e esse autor teria chego ao local e agredido mesmo. Não teria chegado a discutir, a brigar, ter uma situação mais acalorada, não. Obrigada pelas informações, Tenente Alves, então, do 25º Batalhão de Polícia Militar, aqui da cidade de Morama, Eduardo Melo. Então, é isso, essa vítima, este homem de origem paraguaia, 27 anos de idade, acabou sendo atingido por algumas facadas num bar ali na cidade de Autônia, foi atendido, recebeu atendimento ali do SAMU, foi encaminhado ao hospital e, conforme o Tenente Alves nos informou, já foi liberado, né? Já procurou a delegacia hoje, já procurou as equipes policiais hoje pela manhã e já deu aí novas informações sobre este caso. A gente segue com novas informações e a gente volta a atualizar vocês. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí